E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Volto aqui ao Minecraft Windows 10 Edition. Galera, é o seguinte, o tempo que eu fiquei sem postar os vídeos de Minecraft Windows 10 foi porque eu tive problemas com o gravador que eu uso pra gravar os vídeos. Principalmente com o Minecraft Windows 10. Eu tive um grande problema aqui com o Action e ele não estava gravando direito o jogo. E eu não tinha condições nenhuma de mandar aquele jogo daquele jeito, todo tremido, todo horroroso. Tava muito ruim mesmo. Aí eu consegui achar uma alternativa que deu certo. Bom, pelo menos eu acho que está dando certo. Que é o Bandicam. E eu estou usando ele somente pra gravar o Minecraft Windows 10. Em modo janela ainda por cima, porque em tela cheia também não fica muito legal. Mas enfim, isso é coisa que o meu PC está assim, tipo, digamos... Tá quase dando adeus ao mundo. Mas assim, vamos torcer aí pra que em 2016 eu consiga um PC melhor, galera. Porque está muito tenso gravar no meu PCzinho, que ele já deu o que tinha que dar. Mas a gente vai indo conforme a gente consegue, né? Então, bora lá. Bom, povo, o seguinte. Eu peguei um outro cachorrinho, olha. Vocês estão vendo ali com a coleirinha rosa? Não é uma graça. Então, eu peguei essa cachorrinha bonitinha. E ela não tem nome ainda. É. E eu vou deixar vocês colocarem o nomezinho nela. Digam aí nos comentários. Sugiram aí nomes para a cachorrinha da coleirinha rosa bonitinha. Esse aqui é o Jubileu. Coloquei a cor azul na coleira dele pra gente saber que é o Jubileu. E esse aqui, eu não sei ainda que nome eu vou dar pra ela. E eu vou pedir ajuda pra vocês. Beleza? Outra coisa, galera. Vocês sabem que o Minecraft... O Pocket Edition teve atualização. Por conseguinte. Olha, estou falando difícil. Por conseguinte. O Minecraft Windows 10 também atualizou. Porque eles dois são a mesma coisa. Só que um funciona no PC e o outro no celular, tablet. E agora a versão é 0.13.0. E já está pra sair a 0.14.0, se não me engano. E parece que vai sair... Antes disso ainda vai sair uma 0.13.1. Com algumas correções e tal. Não sei. Mais ou menos isso. Acho que eu li em algum lugar no blog da Mojang. Com essa nova versão, foram adicionadas algumas coisinhas legais. Como o Headstone. O Headstone, aliás, ele já existia aqui. Mas ele não tinha nenhuma função. Era só uma coisinha bonita, vermelha, bonitinha. Agora não. Ele tem função. Ai, deixa eu matar esse bicho chato aqui primeiro. Ai. Eu odeio esses bichinhos. Então. Agora o Headstone dá pra gente fazer isso aqui. Dá pra fazer esses trilhos com força do Headstone. Pra dar aquele up. Pra gente poder correr direitinho. Dá pra ter também placa de pressão. E outras coisitas mais aí, tá? Não foi adicionado tudo de Headstone. Então não tem ainda algumas coisas legais. Mais legais ainda, né? Mas em breve eles estarão adicionando aí o restante das coisas de Headstone aí, né? E eu quero aproveitar que a gente já tem esse tipo de trilho. Esse trilho aqui que eu não me lembro o nome dele. Não lembro. Eu sei que eu tenho alguns aí que eu fiz. Eu fiz esse trilhozinho aí pra gente mostrar pra vocês. E também a vaquinha gostou e ficou brincando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque eu não me lembro o nome. Eu não tenho mais esse trilho. Esse aqui é trilho normal. Mas aquele lá é outro nome. Eu esqueci, gente. Vocês me desculpem, mas eu esqueci o nome dele. Aqui, ó. Trilho elétrico. Esse aqui é trilho normal. Aqui é trilho elétrico. Ele é movido a força de sinal de Headstone. E ele serve pra dar aquele impulso no carrinho. Pra que ele ande, né? Porque sem esse impulso aqui, o carrinho para. Então, a cada oito trilhos desse aqui de madeira simples, a gente coloca um desse. E a gente vai ter sempre uma velocidade constante aí. Bacana. No nosso circuitinho de trem. Ai, que chato isso, cara. Que chato. Na hora que eu tô gravando, aparece esses bichos chatos pra atrapalhar. Meu Deus. Aff. Mas, enfim. Com isso aqui, eu tô com a ideia de fazer uma estradinha de ferro aí pra gente. Sabe o que é o seguinte? Eu consegui, ontem, que pessoas possam entrar no meu mundo aqui, através do Pocket Edition, galera. Vocês sabem que dá pra gente poder acessar o Pocket Edition e vice-versa. E também quem tá no Xbox também pode acessar o jogo aqui do PC. Então, esse jogo é cross-platform. Então, a gente pode acessar os outros plataformas. Então, isso é muito, muito interessante. Que é uma coisa que, nossa, é uma inovação muito boa, muito grande. Então, ontem eu fiz um teste com a Nanda. E ela conseguiu entrar aqui nesse mundo, através do celular dela, através do Pocket Edition. E agora há pouco eu tava com um coleguinha meu aqui, ó. Vocês podem ver, eu já tava conversando com ele. É o Extreme Revenge. Ele também tava acessando através do tablet dele. Isso é muito legal, galera. Então, eu posso tá chamando gente pra vir aqui fazer uma participação num vídeo. Ou simplesmente jogar comigo. Sei lá, criar uma vila dos inscritos. Então, é assim, galera. Eu vou ver se eu consigo fazer um esquema de IP aqui pro meu computador. E vou colocar lá no NoIP. E eu vou divulgar depois pra vocês, tá? Não agora. Eu vou divulgar pra vocês lá pelo Twitter ou lá na nossa fanpage no Facebook. Então, quem não me segue, já segue agora pra eu ficar esperto. Então, quem tiver aí celular ou tablet ou Xbox também. Jogue Minecraft pelo Xbox. Vai poder entrar aqui no meu mundinho. Jogar comigo. Construir sua própria casinha. Qualquer lugar aqui pertinho de mim. Então, eu tava querendo fazer essa estradinha de ferro ligando até o Spawn. Porque o Spawn é pra lá. Você tá vendo lá onde o sol tá se pondo, ó? É bem pra lá, mas não é tão longe, não. Então, eu queria fazer uma estrada de ferro que fosse até lá. Pra que fique mais fácil de quem nascer aqui no mundo. Vim de trenzinho até aqui na minha casa. É uma ideia que eu achei interessante. Então, eu quero fazer isso daí. Mas sim, fazer sozinha é muito difícil, muito complicado. Demora muito. Então, se eu tivesse a ajuda de alguém, seria interessante. Eu vou convidar a Nanda pra ver se ela quer jogar algumas vezes comigo também. Gravar algumas vezes comigo aqui também. Vamos ver se ela tem tempo também. Porque é complicado pra ela. Ainda mais, ela tá trazendo vários vídeos por dia no canal dela. E principalmente de Pocket. E eu acho que ela tá se especializando mesmo, né? Nessa plataforma. E então, fica meio complicado pra ela. Mas assim, eu vou ver um dia que ela tem uma folguinha pra vir gravar aqui com a gente. Porque eu sei que vocês adoram ela. Então, a gente tem que trazer as pessoas que a gente gosta. Eu também adoro muito jogar com ela. Então, acho que vai ser bem bacana ela estar aqui com a gente. Ok? Fora isso também, vocês inscritos. Quem tiver celular, tablet. Gente, não é necessário que o Minecraft do tablet ou celular seja original. Não é necessário. Porque eu vou confessar pra vocês uma coisa, né? Eu não comprei o meu Minecraft Pocket Edition, cara. Eu não comprei. Eu baixei o Pirata. É. Sinto muito. Eu não tenho como dar. É, acho que tá... Acho que é 20 reais, se não me engano. É, acho que é 20 reais. Por aí. Eu não vou comprar agora. Só quando eu tiver uma grana. Eu não sei se vale a pena. Porque eu sou uma jogadora de PC. Não sei. Mas, enfim. Eu baixei o Pirata mesmo. Só pra fazer uns testes. Pra ver se entrava aqui ou não. E aí, eu consegui fazer funcionar. E aí, quem sabe mais pra frente eu compre também. Não sei. Eu não tô dizendo, ó. Não, não jogo Pirata. Porque tem vezes que a gente não tem condição de comprar mesmo, né? Então, eu não julgo ninguém, cara. Não julgo mesmo. Bom, é isso. Bom, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Esse vídeo foi mais assim pra gente retomar aqui as coisas. E também dar um oi pra vocês. E dizer que a gente vai continuar fazendo alguns vídeos aqui nesse mundinho. E vai ficar mais legal ainda se tiver a participação e a ajuda de vocês. Da Nanda. Né? Dos meus amigos que podem entrar aqui também, tá? Então, eu vou fazer sim. Eu vou fazer uns testes de IP lá. Vou ver como é que eu configuro um IP legal. E aí, eu vou postar lá no Twitter e no Facebook. E aí, quem conseguir, né? Esse IP vai poder acessar aqui. Entrar direitinho. E brincar aqui comigo. Tá? É claro que não é um servidor. Não se trata de um servidor. Então, ele não fica aberto 24 horas. Então, ele só vai estar aberto quando eu estiver jogando, é claro. Então, é. Mas, quando eu for jogar, eu aviso no Twitter. Sempre que eu for jogar, eu vou avisar no Twitter. E aí, vocês podem acessar e jogar comigo. Tá? Mas, é aquele negócio. Se eu perceber que começarem... Vão começar a zoar. Porque, sabe? Vocês sabem que tem sempre alguém que gosta de zoar e estragar a alegria dos outros, né? Começar a vir aqui e grifar, quebrar tudo. É sacanagem, né? Aí, se eu perceber isso, eu vou fechar o IP. E aí, não vai entrar mais ninguém aqui. Só os meus amigos mesmo. E pronto. Tá? Mas, enfim, galera. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. Também não se esqueçam de sugerir aí o nomezinho pra nossa cachorrinha de coleira rosa. Que bonitinha. Tá? Ela está esperando o nome, né? É isso aí. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.